É só aí moçada do Youtube, já no clima de São João, no Arrasta Pé, vou fazer aqui uns solos de Arrasta Pé já pra você entrar no clima aí. Viva São João, hein? Se liga aí no canal, se inscreve aí no canal Nelson Mauá e vamos nessa! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal